Muito bom dia, ótima sexta-feira pra você ligado aqui no canal do Olessa, bora com informações do Fluminense começando o dia daquele jeito que você gosta, muito bem informado aqui no canal do Olessa sobre as coisas do Fluminense que treina hoje no CT Calo Sanchilho, treina agora pela manhã, você que está assistindo esse vídeo aqui pela manhã, se você estiver assistindo à tarde, à noite, aí já passou, o Fluminense faz o penúltimo treino aqui no CT Calo Sanchilho antes da partida do próximo domingo contra o Bragantino lá em Bragança. O técnico Mano Menezes não poderá contar com o Thiago Santos suspenso, isso aí já é certo, mas pode ser, talvez, quem sabe, que ele conte com o retorno de Felipe Melo, só os próximos treinos irão dizer, Marcelo será titular ou não, jogadores serão poupados pensando na partida contra o Juventude na semana que vem, primeiro jogo pela Copa do Brasil, eu vou explicar isso aqui pra vocês, além de outras notícias e informações do Fluminense neste vídeo, só aquele lembrete de sempre, nunca é demais, o seu like é de graça, tá aqui embaixo, clica no botãozinho do like, se inscrever também aqui no canal do Olessa também é de graça, puxa nada, se você puder deixar a sua inscrição, ajuda demais. E depois também o seu comentário pra gente trocar essa ideia por aqui. Ontem até vi um comentário de uma pessoa perguntando, Léo, se você lê todos os comentários, falei, gente, tem vídeos, sei lá, que tem mil comentários, é impossível, não tem como ler tudo, mas na maioria das vezes eu não consigo responder a todos, me esforço pra responder o máximo possível, mas tô sempre lendo ali o que vocês estão escrevendo, inclusive críticas, elogios, não importa, mas muito obrigado pela participação de todos vocês, o objetivo é sempre ter esse feedback que é muito importante, seja ele positivo, negativo e a gente vai avaliando conforme as coisas vão acontecendo, então, vambora, vamos de notícia. Pessoal, em relação ao time que vai enfrentar o Bragantino, a gente tem algumas dúvidas aí, inclusive sobre planejamento da comissão técnica, algo que Mano Menezes ainda não definiu, isso será conversado com os jogadores, por exemplo, Marcelo voltou de lesão agora, Marcelo vai ser titular em Bragança, pra depois ir pra Caxias pra enfrentar o Juventude, até pra que ele possa ganhar um ritmo, Marcelo vai ser lateral esquerdo, Marcelo vai ser meio de campo, porque o Mano deixou claro na entrevista coletiva, até trouxe pra vocês aqui ontem pela manhã, que ele vai ter uma conversa ali mais profunda com o Marcelo, pra saber se ele tem interesse de jogar no meio, porque ele entrou como meia diante do Palmeiras, mas foi algo, segundo o Mano, conversado pra aquele jogo, não significa que vai acontecer sempre. Então essa já é uma dúvida e é algo que a gente tem que ficar de olho pra esse jogo de domingo. Em relação a Thiago Silva, ele pode ser poupado. Thiago tinha uma programação de estrear contra o Palmeiras, e até ele fala na entrevista coletiva, que a estreia acabou sendo antecipada pro jogo contra o Cuiabá, devido a necessidade do time. Graças a Deus por isso, né? O Fluminense não levou gol nesses dois jogos. E aí há um planejamento definido para o Thiago Silva, que é diferente dos demais jogadores. Ele vai ter que dosar um pouco esse ritmo, principalmente porque ele tá voltando de pré-temporada agora, né? Ele tá vindo de uma pré-temporada, é importante lembrar isso. Enquanto os outros já estão ali no meio da temporada. Então há-se ter um cuidado com isso, o Thiago Silva se cuida demais, absurdamente. E aí é uma dúvida também se ele vai começar esse jogo, ou se ficará no banco de reservas, ou sequer vai viajar pra Bragança. A questão é que o Thiago Santos também não pode jogar. E aí será que a opção mais plausível seria tentar um terceiro jogo com o Thiago, se ele estiver em boas condições pra poupá-lo contra o Juventude? E aí já vai ter a volta ali do Thiago Santos. E fica a dúvida se o Ignacio vai estrear ou não. Então, se o Thiago Silva for poupado, a gente terá uma zaga com o Inácio estreando e Antônio Carlos. Não acho o cenário ideal pra Campeonato Brasileiro, sinceramente. Porque é uma zaga que não tem entrosamento. O Inácio acabou de chegar. Então, sinceramente, tem dúvidas sobre isso. Se não é melhor o Thiago Santos jogar no domingo do que enfrentar o Juventude. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Deixem aí nos comentários. Mas, enfim, são decisões que o Mano vai ter que tomar. E ele vai levar em consideração, certamente, não só esses dois jogos, mas a sequência pesada. E depois vai ter o jogo contra o Bahia. Depois o jogo de volta contra o Juventude. Aí é o Vasco. E depois já vem Libertadores contra o Grêmio. Então, é uma sequência muito pesada. E é aquilo que a gente vem falando. É torcer muito pra mais uma vitória do domingo. Que seria espetacular. Porque o Fluminense reagindo no Campeonato Brasileiro, voltando a subir. Ou continuando, na verdade, a subir na tabela. A gente vai poder olhar para as Copas com mais carinho. A expectativa de permanecer e avançar de fase nas duas competições. Mas, se isso não acontecer. É claro que o foco vai ter que ser no Campeonato Brasileiro. E aí, em algum momento, você vai ter que administrar esse elenco. O Henrique Gans, por exemplo, numa sequência grande de jogos. Quem mais poderia ser poupado aí? O Cano, a gente não sabe se voltou de lesão. Se está realmente muito bem fisicamente. Ele tem sido substituído constantemente. Mas não por questão física. E sim por questões técnicas. Então, enfim. São dúvidas que a gente vai carregar aí para os próximos dias. E vamos ter que aguardar o planejamento do técnico Mano Menezes. Talvez hoje a gente consiga ter uma ideia em relação a isso. Tentar apurar alguma coisa em relação a isso. Lembrando que ontem teve empate do Grêmio com o Corinthians. 2x2. Resultado bom. Resultado bom. Para mim, o empate era o melhor resultado. Colocando aqui na tela a tabela do Brasileirão. O Grêmio, 15 pontos aqui. O Corinthians com 19 pontos. Se o Grêmio tivesse perdido, também para mim não seria ruim não. Porque o Corinthians... Cara, está ficando bem evidente para mim que o Corinthians não vai cair. Acho improvável. Mesmo com toda a turbulência lá. Com a chegada do Ramon Dias agora. Acho que o Ramon Dias vai fazer o suficiente para manter o Corinthians na Série A. Então, se o Grêmio tivesse perdido, também não acho que seria ruim não. Mas é um resultado ok. Mantenho o Corinthians ali por perto. O Grêmio está com 15 pontos. Está um ponto à frente. Então, o Fluminense pode chegar na próxima rodada. O Fluminense tem 14 pontos. Pode chegar a 17 pontos e chegar também a 4 vitórias. O Cuiabá, aqui que está fora da zona, tem menos 4 de saldo. O Fluminense tem menos 10. Então, tem uma diferença muito grande. Mas já seria, quem sabe, possível igualar, dependendo dos resultados, igualar o primeiro fora ali da zona do rebaixamento. Torcendo para tropeços do Vitória e também do Grêmio na próxima rodada. Cara, assim, só de olhar para isso aqui, na situação que a gente estava, já é... Óbvio que tem muita coisa, né? Falta muita coisa ainda. Mas dá um alívio. Levando em consideração, claro, tem 17 jogos o Grêmio e tem 17 jogos também o Cuiabá. Mas já é um alívio muito grande. É uma esperança. A esperança fica cada vez mais forte à medida que o time seguir pontuando. E tomara que domingo o Fluminense consiga mais esses 3 pontos. A gente estava falando sobre Thiago Silva, né? Agora há pouco, a monstruosidade de Thiago Silva. E olha só o que o Breler Pires, o jornalista da ESPN, falou no programa sobre o Thiago Silva. Pena ontem do Flaco Lopes marcado pelo Thiago Silva. Tanto é que em algum momento, principalmente no segundo tempo, ele vai para o lado do Thiago Santos ver se tinha mais espaço. Mas não é porque o Flaco Lopes é ruim. O Flaco Lopes está em boa fase. É porque o Thiago Silva é muito superior, é muito diferente em leitura de espaço, antecipação. Ele ontem fez um lançamento nas costas da defesa do Palmeiras para o Marquinhos no primeiro tempo, que é um negócio de craque. Lançamento lá de trás. Um dos primeiros lances, né? Depois ele tem uma cabeçada no escanteio batido pelo Marcelo também, que ele mostra. Deu pena ontem do Flaco Lopes marcado pelo Thiago Silva. Tanto é que em algum momento... É um monstro, cara. O apelido monstro não é por acaso, né? É impressionante. É realmente um privilégio que a gente tem que ter, de ter esse cara no Fluminense. É um negócio realmente incrível. E aí, aproveitando, vou trazer aqui também o Bobo da Corte. O Bobo da Corte atacou ontem novamente. E aí, olha só o que disse aqui o Pseudo Craque Neto. Você está com cinco desfalques. Eu dou um gol de lambuja para quem quer apostar comigo. E eu dou um gol de lambuja para o Fluminense e vou no Palmeiras ainda. O time do Fluminense vai encarar o Palmeiras jogando o Maracanã. A bolinha que jogou com o Guiabá, que ganhou de 1x0. Está tudo bem. Ganhou o jogo, três pontos. Está tudo certo. Mas, irmão, o Palmeiras amassa o Fluminense. É. Amassa. O Palmeiras está com cinco... Que coisa boa, né, cara? Que coisa boa. Coisa ridícula, né, cara? Impressionante como não cansa de passar vergonha. Mas o objetivo também, no fim das contas, é esse, né? Mas estou esperando aí, Craque Neto, o amasso do Palmeiras. Estou esperando aí o atropelo do Palmeiras, o Maracanã. Piada, cara. Coisa ridícula. Mas, enfim, o objetivo alcançado mais uma vez, provavelmente, né? É isso, pessoal. Hoje tem entrevista coletiva com o Nonato e Serna. E, como sempre, estaremos presentes no CT Cala Sashiro para trazer as informações direto do CT, inclusive do treino do Fluminense de hoje. A apresentação de dois reforços contratados para esta temporada. Serna e Nonato vão falar com a imprensa. E, mais tarde, vocês ficam por dentro de tudo, tá bom? Um abraço. Tamo junto. A gente volta com informações direto do CT. Aliás, live no CT. Vamos fazer live, vamos abrir live no canal do Lessa, o Grupo Jornada, no Jornada, no Raiz Tricolor. Partido ali, mais ou menos, às 11h30 da manhã. Beleza? A coletiva está prevista ali por volta de meio-dia. A tendência é essa. Então, por volta das 11h30 da manhã, a gente abre ali a transmissão. Fechou? Um abraço. Tamo junto. Valeu!